A Sombia Associação de Apoio às Iniciativas de Autopromoção foi criada em 1991 e desde então tem trabalhado na minimização das necessidades mais imediatas das populações, contribuindo para a melhoria sustentada da condição de vida das camadas com fraco poder econômico. O programa de microcrédito da Sombia baseia-se em procedimentos simples, rápidos e flexíveis de concessão de empréstimos de curto e médio prazo. O objetivo é fomentar atividades geradoras de rendimento e autoemprego, promover o saneamento básico através da ligação das habitações às redes de água e de esgoto, incentivar a ligação domiciliária à rede pública de energia elétrica e contribuir para a melhoria das condições de habitação das famílias mais pobres. A Sombia tem como grupos-alvos prioritários mulheres-chefes de família, mães solteiras, jovens desempregados com formação técnica ou experiência na área do negócio. É uma das sete instituições de microfinanças recentemente acreditadas. Hoje em dia existem opções para a criação de pequenos negócios com reduzido investimento inicial e taxa de risco controlada. Se pretende criar uma empresa mas tem pouco capital, o primeiro passo é dimensionar o negócio e fazer um bom business plan. Projete o investimento inicial e o valor necessário para implementar o negócio. Conheça os tipos de financiamento e microcréditos disponíveis. Defina o seu público-alvo e elabore estratégias para atraí-lo. Planeie as suas contas para garantir a sustentabilidade do negócio. Faça a gestão financeira no dia a dia. Cumpra com as obrigações fiscais mensalmente. Já tem um tempo que está trabalhando na RIA, mas a mim já tem uns 4 anos atrás que eu comecei a trabalhar ali. Um homem é uma forma de sobreviver também, de trabalhar. Que nós mulheres nunca trabalhamos, só para um outro ar. Eu acho que ele também é um bom trabalho. Aquele processo com um homem ali, quem toma ajuda na sua alma, é durante eu. Não tive orientamento no trabalho. E a trabalho vai para frente, não consegui alcançar algum objetivo também. Não fazia algum investimento. Então, o valor de 200 conto. Ainda fica agradecido para a Solmi, para aquele apoio ali. Sempre que me pedia esse apoio, eles dão sempre. Nós mulheres não continuam, não continuam a batalha, para não pôr e vai para frente. Você que é empresária, inscreva-se na Ames CD. Muder nos inspiração.